Fala galera, vocês estão no canal Rodrigo Baltar, o canal que mais cresce no Brasil Pessoal, esse vídeo a gente vai ter um papo sobre refrigeramento dos componentes do seu PC Gamer E também vão fazer um unboxing rápido do watercooler da Cooler Master, o Master Liquid 240 RS RGB Que traz aí como grande diferencial o terrível, anacrônico, cafonérrimo e demodê RGB Mas ele é muito mais do que isso e tem algumas outras diferenças ali que eu vou falar pra vocês no unboxing Pra não ficar um vídeo muito chato falando de componentes que a maioria das pessoas não podem comprar Eu vou fazer um apanhado geral sobre a minha opinião em refrigeração dos componentes de PC Então eu acho que vai ficar interessante, eu já tenho um vídeo sobre isso Esse aqui eu vou tentar fazer como se fosse um complemento E eu espero que vocês gostem Se inscreve no canal, peço que você se inscreva aqui pra que eu possa continuar trazendo esse conteúdo Dê um like aí se você gostar do vídeo Não vai cair o seu dedo Me segue lá na Twitch pra acompanhar as lives Tá rolando o God of War 3 Tô jogando no poderoso PS5 Dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links na descrição O app OneFoot, você ficar por dentro de tudo Tá rolando no final do Campeonato Brasileiro 2020 Já estamos em 2021, mas o Campeonato Brasileiro está em 2020 ainda E vamos lá pro vídeo Bom pessoal, antes de tudo eu quero dizer pra galera Que o canal vai continuar aqui, como sempre foi, cambaleando Mas vamos continuar fazendo os vídeos Vamos voltar a falar de jogos Vamos voltar a falar de hardware Tudo vai voltar ao normal O mais breve possível Então pessoal Pro vídeo não ficar tão chato Falando de componentes que a galera não pode comprar Aqui no canal A gente vai fazer uma apanhada geral Sobre refrigeração de computadores A gente sabe que o PCista brasileiro médio hoje em dia Ele vende o processador pra comprar a placa de vídeo E é complicado você trazer alguns produtos aqui Que a galera não tem como comprar Porque a gente sabe que o dólar aumentou muito E fica complicado você indicar Por melhor que seja Você fica sem cara pra poder indicar algumas coisas Esse carinha aqui nem é tão caro assim Mas vamos lá Quando o watercooler apareceu no mercado Ele era o top da refrigeração Tinha muito marketing em cima e tal E a galera achava que o watercooler tinha muita vantagem Em cima de um aircooler O que não era lá tão verdade assim Era verdade porque os modelos que a gente tinha de aircooler aqui no Brasil Eram terríveis O VECON V não sei o que Aquele cooler verde Horroroso Que o nego ficava lapidando lá no fórum Adrenaline A gente tinha esse tipo de coisa aqui no Brasil Então quando apareceu ali o watercooler Todo mundo queria ter um Só que lá fora A gente já tinha outros modelos de aircooler Cooler Master e outras marcas também Que batiam de frente Com os melhores watercoolers que a gente tinha no mercado Só que o grande problema Hoje em dia é que por conta do preço Do preço Todos os watercoolers Essa é a minha visão Estão perdendo espaço Para aircooler mais simples E que você acaba ali no caso Tendo só um problema de ter um trambolho Dentro da tua máquina Porque a eficiência é quase a mesma Se você pegar um watercooler top De 360 De 240 De 280 E botar num Ryzen Por exemplo Num 3900X Num 3700 Num 3800 Num 2700 E fizer um overclock Ele vai esquentar do mesmo jeito Porque esses processadores São feitos para esquentar Eles funcionam ali até 95 graus Sem problema nenhum E para que ele seja entregue Na tua casa Pode ter certeza que ele funcionou lá Durante muito tempo 95 graus Como teste Processador é algo muito difícil De dar problema Mas é claro que ninguém gosta De ter uma coisa Funcionando Quente Ali dentro do seu gabinete Mas hoje em dia É basicamente o que a gente tem Quando você estressa o processador Ele vai esquentar Esteja você usando O melhor cooler de todos Esteja você usando Um aircooler Um pouco mais simples E tem que lembrar também Que todos esses processadores Que são vendidos hoje em dia Eles tem o cooler box deles Que eles foram certificados Para funcionar bem Naqueles processadores Então Se você está usando algo Um pouco melhor Comprei o meu OIM Comprei o meu na China Um amigo meu me deu Só o processador Não tem o cooler box Achei o box Achei o sem o box Vendendo Achei o processador sem o box Vendendo mais barato Então aí você vai lá E opta Por um water cooler Se você quiser Na minha opinião Uma aparência Mais clean Quiser ter menos trabalho Para poder Montar Porque hoje em dia É muito simples Você montar Um water cooler E também menos trabalho Para limpar Eu prefiro hoje em dia Um gabinete mais fechado Um gabinete Com vários filtros de poeira Do que aqueles gabinetes Que tem um airflow louco As fãs Principalmente se você tiver Um water cooler Ao passar do tempo Fica parecendo ali Um Titanic afundado E isso é muito ruim Então o water cooler Ele te dá Essas vantagens Mas ele também tem Um contra Que aflige A galera do pessimismo Que usa o water cooler Que é a bomba Geralmente a bomba Acaba dando problema Depois de um tempo A cooler master Nesse modelo aqui Garante uma bomba De até 70 mil horas Que dá mais ou menos Uns 7 anos De uso contínuo No mínimo A cooler master Diz que vai funcionar Acredito que vai funcionar Mais tempo do que isso Embora eu já tenha usado Outros modelos aqui Da Corsair por exemplo Que deu problema Duas vezes Na minha bomba Além disso A gente tem Os Terríveis Water cooler custom Que a galera compra a bomba É o nível Extremo de pessimismo É o cara que sofre De níveis alarmantes De pessimismo Então o cara compra Os tubos Compra o radiador Compra aquelas fans Da Noctua Que parece até um ventilador De fábrica Tira o paraflu Lá do carro dele E bota ali Para seu fluido E faz um vídeo no youtube Fluido do meu water cooler Custom é lava E ganha um milhão De visualizações A gente tem Basicamente isso Um water cooler Que serve E serve muito bem Você encontra modelos baratos Você tem modelos excelentes Da cooler master Que vão refrigerar Perfeitamente O seu processador Você não vai ter problemas De aquecimento Assim Compra lá Um dissipador Bom Compra lá Duas fans Boas Ou você tem Water cooler Que é uma solução Mais Uma solução fechada Um pouco mais Talvez um pouco mais Eficiente Mas que você vai pagar Mais caro Por isso É mais bonitinho Na minha opinião Você não vai ter tanto trabalho Para poder Limpar E você tem Esses water cooler Loucos Do pesista A minha opinião É Se você está Economizando Você pode optar Por um modelo Mais simples De air cooler Compra ali Duas fans Para fazer Até as fans Hoje em dia São muito caras Mas você vai gastar Muito menos Do que um water cooler E se você quiser Um modelo Um pouco mais Bonitinho Mais fácil De montar Que tenha Uma limpeza De manutenção Mais fácil Também Você pode optar Por um water cooler O Draculer Master Tem vários modelos Eu vou deixar Para vocês Aí na lista Da descrição Se você quiser Adquirir Lá na Terabyte Shop Se você quiser Ficar igual um louco Lá botando para flu Dentro do seu computador Você pode optar Pelo water cooler Custom Então vamos lá Dar uma olhada Nesse water cooler Draculer Master O Master Liquid 240 RS RGB Então vamos lá pessoal A gente tem aqui O Master Liquid ML 240 RS RGB Esse cooler Tem mais ou menos Um ano Que foi lançado Se eu não me engano A gente tem aqui Garantia nacional Eu não sei De quantos anos Essa garantia A gente tem aqui É claro Os sistemas de RGB Que ele é compatível Tem o da ASUS Tem o da S-Rock Tem o da MSI Tem o da Gigabat Tem de todos É praticamente Compatível Com todos Aqui são as especificações Do water cooler Tem o tamanho do radiador De 240 milímetros 24 centímetros Tem aqui O noise level Até 30 decibéis Ele promete ser algo Muito silencioso Tem aqui que o material É de alumínio E tal Quantidade de fãs Acho que são duas Bom E aqui atrás Ele Dá mais alguns exemplos Né Uns exemplos mais específicos Da construção Da bomba Né A colher master Garante até 70 mil horas De funcionamento Dessa bomba E se isso for De fato Verdade É muito mais tempo De duração Do que Alguns que eu tive aqui Né Que duraram Três anos Talvez quatro anos Não da colher master Modelo da Corsair Que deu problema Duas vezes Eu não vou fazer os testes De temperatura Nesse vídeo daqui Vai ficar pro vídeo De quando o PC Estiver totalmente pronto Né Vou mostrar pra vocês No próximo vídeo O gabinete Então quando tiver tudo pronto No vídeo do PC A gente vai fazer os testes Pra ver como é que ficou A refrigeração Até porque O gabinete que eu vou usar Ele tem um sistema Um pouco diferente De De fluxo de ar Né Então vamos lá Dar uma olhada Aqui Abrir a caixa Então vamos lá Aqui a gente tem As fãs E uma coisa muito interessante Dessa fã aqui Eu não sei se vocês Já notaram Mas quando você Bota a fã Em pé Parece que tem Menos resistência No ar E elas fazem Menos ruído E quando você Bota a fã Na parte de cima Do gabinete Muitas vezes As fãs ficam Com um barulhinho De Um barulhinho estranho Né Parece uma mola Alguma coisa Então você tem que Diminuir muito A rotação Pra que não faça Esse barulho Ou você tem que Aumentar muito A rotação Pra que não faça Esse barulho E isso Acaba irritando Como os meus Componentes aqui São todos focados Em silêncio A colher master Promete Que essa fã aqui Mesmo você colocando No topo do gabinete Ela não vai fazer Esse barulho E elas são Todas branquinhas Transparentes Pra que o RGB Possa passar Por ela Melhor Pra você conseguir Iluminar melhor O seu computador Então a gente tem Duas fãs aqui A outra Eu vou deixar aqui Embalada A gente tem Aqui Todos os componentes Pra você Montar Parafusos E tal E Ele é compatível Com praticamente Todos os Soquetes Que a gente tem No mercado Hoje em dia Você não vai ficar Preocupado com isso Mas pra mais informações Abra lá o site Da colher master Ele vem com um controlador De fã E de RGB Pra você controlar Tudo pelo programa Da colher master Eu Achava isso aqui Muito ruim Antes Você ter mais um software No computador Instalado Mas depois que eu passei A usar O software Da Corsair Que também É cheio de problema Eu até gostei Ele funciona ali Bem De vez em quando As cores Não ficam legais Mas você consegue Controlar A velocidade Da fã E tal Então fica muito mais fácil Às vezes você quer Aumentar um pouco A velocidade da fã Quando você vai jogar Você está achando Que o computador Está esquentando muito Você vai lá E aumenta A velocidade da fã E quando você está lá Trabalhando No seu sistema operacional Você deixa tudo baixinho Você ter o menor Nível de ruído Possível E aqui É O radiador E a bomba A bomba É bem bonita A bomba Bem bonita Isso aqui É removível Para se você Ligar errado Por exemplo A parada ficar Assim Você fala Caraca Meu Deus do céu Não pode ficar assim Aí você vai lá E vira Simplesmente tira E vira Ele vem Com uma pasta térmica Separada Mas não vem Com uma pasta térmica Pré-aplicada Então você tira Isso aqui Para não fazer besteira Como eu já vi Computador sendo entregue Com esse plástico Aqui Você vai tirar isso aqui Na hora de montar E a bomba É bem bonita Ela tem O RGB também Dela Que brilha Bonitinho A logo da colher master Que é bem discreta A mangueira Deve ter aí Uns Um pouco mais De 20 centímetros Talvez uns 30 centímetros Então acredito Que dependendo Do tamanho Do seu gabinete Você consiga montar Na frente Sem problemas Mas eu acho Que é mais Para você montar No alto A mangueira Não é tão grande Assim E também Como você tem A facilidade Ali Das fãs Não darem problemas Desse barulhinho Colocando no alto Eu acredito que seja melhor Você ligar No topo do gabinete E aqui Ele também tem RGB Nessa parte frontal Aqui Não sei se vocês vão conseguir Ver na imagem Tem uma logo Da colher master Ele também brilha Aqui Justamente por isso Que ele tem Esse Esses dois conectores Aqui De 5 volts Para você poder ligar Ou no seu controlador De fãs Que vem No watercooler Ou você ligar Direto Na placa mãe Então pessoal É um watercooler Bem justo Eu já usei Modelos De 120 Já usei Modelos De 240 Já usei Modelos De 280 E eu não senti Tanta diferença De nenhum deles Nem por de 120 Nem por de 240 Nem por de 280 Não senti tanta diferença De performance Todos eles Funcionaram Muito bem Todos eles foram capazes De dissipar O calor gerado Pelo processador Então Eu acho que Uma coisa que você deve Levar em consideração Quando você vai comprar Um watercooler É se ele é bonitinho Se ele é eficiente É claro Se ele tem um RGB Se você gosta disso Se ele tem os controladores De fã Porque isso ajuda muito Você sincronizar Todas as fãs Do seu Gabinete E é claro Quanto tempo Ele tem De garantia Essa garantia aqui É no Brasil Eu não sei quantos anos Acredito que seja Três anos de garantia Né Mas Eu não tenho certeza absoluta Você vai ter que ver E pessoal O próximo vídeo Que eu vou fazer pra vocês Vai ser do gabinete Né O gabinete é bem maneiro Bem maneiro mesmo E os outros componentes Como o headset O mouse e o teclado O semi-mecânico Que a Cooler Master Enviou também E um mousepad gigantesco Que a Cooler Master Também enviou Eu vou deixar Pra mostrar Quando o computador Estiver pronto Então a gente vai Fazer testes de temperatura E tal E vocês vão ver Que realmente Vai ficar bem maneiro A estação completa Com o monitor Da Cooler Master Com o gabinete Com todos os componentes Da Cooler Master Então eu espero Que vocês tenham gostado Do vídeo Não esquece de compartilhar Dá o like Me seguir lá na Twitch Pra acompanhar A saga O final da saga Do God of War Tamo junto Um grande abraço A todos E até a próxima E até a próxima E até a próxima